Bom dia, boa tarde, boa noite, good morning, good afternoon, or good night, everyone, e tenham uma lá em casa. Nesta feira mostrei fotos da ilha do Oro, hoje vou vos mostrar fotos da ilha do Faial, Açores, e vou começar a ver, vou beber um bocadinho de água, peraí um segundo, agora sim, onde 8,3 kilómetros, ou 4,5 milímetros de largura, conhecido pelo canal do Faial, ainda em uma forma aproximada de um pentágono irregular, em uma área, 21 kilómetros de comprimento, e comprimento no sentido mais ao oeste, e uma largura máxima de outros kilómetros, corresponde a uma área de 172 mil e 3 kilómetros quadrados, a população residente é de 8.256 habitantes em 2021, a maioria dos quais, a maioria dos quais, na hora, a cidade onde se realiza o parlamento açoriano, e sede do único conselho da ilha, o lima é imperado oceânico, ou imperadores médias anuais do ar, e oscilam entre os 13 graus, perdão, 13 graus no inverno, e os 22 graus no verão, uau, é bom, com frequentes vendavais, e uma humildade relativa ao ar, em medida, em média, acima de 79%, a ilha é servida pelo aeroporto da hora, com ligações aéreas regulares, para as ilhas, perdão, para as restantes ilhas, e para o exterior do ar e pélago, o porto da hora, na lei foi um, foi um, foi um, foi um, um... um reposo . Repito... um reposo nas imunicações marítimas e aéreas e aéreas, e ero-a- aviões, e por árvores sumarinos Aves sumarinos são no relevo oceânico entre as ações errestres para as medicinais de telecomunicações arabes de rechos de mar. Os primeiros aves sumarinos foram desconhecidos na década de 1850 para o gráfico de telegrafia. As operações seguintes usaram a rede no alano norte, mantendo uma atividade renovante como por o murciano e local das águas e águas nas grafias entre o continente americano e a Europa. A ilha é normalmente conhecida por a ilha azul. A designação foi popularizada a partir da descrição de Raul Brandão em ilhas desconhecidas. O vulcão dos apelinhos extremo-oeste da ilha pode ser considerado também o extremo-oeste da Europa. Azo azul e eu de mochica nas flores, que seja considerado parte da América insular. uma vez que ir ao centro na placa norte-americana. É como eu falar da ilha de hoje. É a mesma coisa. Vamos lá ver várias coisas. E diz assim, a história geológica da Ia do Feial compreende três grandes períodos. Mas, aqui de lá, está assim. Hoje é a dia do Feial. Um morro do astelo branco, um fundo... Não, perdão. Vou repetir. Hoje é a dia do Feial. Um morro, um morro de astelo branco, um fundo, vista do monte da dia. Um morro para tudo. Um morro, um morro de astelo branco, um morro de astelo branco. Um morro de party. Um morro de sinal respireida, um datelo patrão descoloere, isso me ia para o Thee do Feial. para o pi depois o interior daia de faial e a do pi 1 ao fundo depois temos paisagem daia de faial paisagem daia de faial e depois esta a rondeira de faial e é esta eu vou vos mostrar peço desculpa eu vou colocar boleto pera ai ai esta ai estão a ver peço desculpa ter deixado a ir a camera a aldeira do aldeira peço desculpa aldeira do faial depois de em cima era a paisagem do faial daia de faial pois farão dos apelinhos lá lá vista do monte ispala mar aia do pico do lado do canal vista da zona ribeirinha da cidade da hora a marinha da hora marinha da hora marinha da hora a espécie marinha da hora aia do monte a eles também tem o interior montanhoso daia de faial linda mesmo minha irmã esta foto olha olha esta foto lindíssima a paisagem daia do faial então é isso hoje falar sobre aia do faial são ilhas são ilhas é uma ilha incrível as pessoas têm muitas ilhas incríveis eu só conheço a ilha de sara eu já lavo duas vezes as pessoas são ilhas que eu adorava conhecer a ilha de faial e não era uma ilha muito horrida a mãe gostava de conhecer como fiz a ilha de orfo a mãe gostava de conhecer a ilha de faial a ilha de orfo a ilha de pico a mãe São Jorge a Maria eu já fiz no domingo são ilhas menos honridas na ilha na ilha de São Miguel e é mais honrida a ilha de sara a mãe mas não é muito mas irando normalmente há ações em São Miguel em nove ilhas e essas nove ilhas algumas não são muito honridas então eu se pudesse gostava de ir aos Açores mas ia a ilha de faial a ilha de orfo ao pico a São Jorge a Santa Maria são ilhas incríveis e eu gostava mesmo de conhecer e as animalidades no mapa é é branco é lá flamengos or or a flamengos a pelo a pelo a pelo praia do norte e cedros cedros é e eu gostava de mim de conhecer mesmo e a de faial e a de pico São Jorge São Maria São Jorge São Maria e a de orfo eu já vi são ilhas lindíssimas e e hoje falei sobre isto sobre a ilha de faial espero que gostassem um erro e lá se quiserem por favor deem lá um like por favor se quiserem por aqui e se eles não arrancam no sininho ok beijinhos juntos somos mais fortes beijinhos o o o